Opa, e aí? Antes de começar o vídeo, gostaria de falar pra vocês que eu gostaria de ajuda de vocês nos likes aí, na divulgação. Então compartilhe esse vídeo, deixe seu like, vamos tentar chegar a 3 mil, porque deu um trabalho do caramba. E a divulgação é uma das formas que você pode me ajudar aqui no meu trabalho no YouTube, beleza? Então curtam o vídeo. Opa, e aí? Beleza? Bem-vindos a mais uma transmissão ao vivasso aqui, meus caros amigos. E estamos mais uma vez na Espanha, mais uma vez pra ver essa grande final. Uma grande final entre Mallorca e Barcelona, meus caros amigos. Mallorca, tem aí, José Rodrigues, Bacali, temos Adrian, temos Remed, temos Vitor. Cara, temos tanta gente também. Temos o recém-contratado Manuel, aí o zagueiro, que era do Atlético Paranaense, veio agora pro Mallorca. Do outro lado, meus caros amigos, a gente tem, isso mesmo, Lionel Messi, Neymar, temos Iniesta, temos Xavi, e aí vai, cara. Os melhores jogadores do mundo ali. Temos, cara, o Messi tem 4 bolas de ouro. Então, dá uma vantagem incrível. E o Barcelona vem como favorito, como sempre, né? Como sempre o favorito. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, meus caros amigos. A arquibancada do Mallorca, cara, tá um fenômeno. Vocês vão ver, acabou a hora que a gente for ao vivo lá pro campo. Mas os caras tão fazendo um mosaico, tão se preparando, porque eles querem e vão apoiar o time até o fim, cara. Tá uma coisa muito boa mesmo. Uma sensação bem bacana aí que eles vão transmitir para os jogadores do time do Mallorca, que vem muito forte, né? O Mallorca, meus caros amigos, fez uma campanha muito bacana pra chegar até aqui na final. Veio de várias frequências muito boas. Vamos dar uma olhada aí como que foi o caminho do Mallorca até chegar aqui. Os jogos que ele jogou, os melhores momentos aí dessa campanha incrível até chegar nessa grande final. Que o Mallorca tá querendo demais levar pra casa essa taça. O Mallorca chegou aí na grande final vencendo ali primeiramente o Real Sociedad. Depois também ali 3x1 sobre o Real Betts. Cara, e foi uma campanha fenomenal. Mas a campanha mais espantada foi do outro lado, do Barcelona, que conseguiu fazer 6x1 na primeira fase, 7x1 na segunda ali contra o Atlético de Madrid. E 3x0 em cima do Real, cara. Olha só, o Barcelona vem muito forte pra grande final. É certo que o Mallorca fez uma bela campanha, conseguiu vários resultados. E foi muito fácil ali a chave de grupo, cara. Mas eu não tiro o mérito do time. Conseguiu chegar até aqui e vamos ver o que rola nessa grande final. Eu creio que vai ser um jogaço. E é isso aí, meus caros amigos. A grande final já vai começar. Eu tenho certeza que todos os jogadores Mallorca estão numa emoção incrível. E a torcida também. Eles vão vir, meus caras amigos, com o coração. Porque eles não são favoritos dessa partida. Mas, cara, futebol, futebol. Eles mostraram que eles são capazes de chegar até aqui. E não é agora que eles vão desistir. Não é. Vamos lá com imagens ao vivo de dentro de campo pra ver como que vai rolar, meu amigo. A bola vai rolar e como ela vai rolar eu não sei. Vamos lá, então, acompanhar ao vivasso, meus caros amigos, do estádio Mestaja. Isso mesmo. Bora lá que a grande final comece. Tudo se define agora, meus caros amigos. Mallorca contra a Barcelona. E olha que mosaico incrível que fez ali a torcida do Mallorca. Uma presença muito grande que vai apoiar o time até o final. O jogador já vem entrando e já dão aquela olhada nessa taça, meus amigos. Que todo mundo quer. Todo mundo quer estar no lugar desses que estão aqui em campo. E o Messi já vai se colocando ali, já vem passando o Neymar, Xavi, Iniesta. É, cara. Os melhores jogadores do mundo. E tá aí, meus amigos. É isso que todo mundo tá atrás. É isso que esses 22 jogadores vão buscar. Messi já no aquecimento, já está preparado. Será que ele vai conseguir carregar o Barcelona pra mais um título? É. Vamos lá pra escalação, então. A gente tem Manuel, temos todo mundo aí jogando um 4-3-2-1. O Mallorca vem com tudo e a torcida não vai deixar de apoiar. Esse é Rodrigues, Adrian. Já mostraram que podem brilhar. E vamos ver se eles vão fazer isso nesse jogo. O jogador já vem se cumprimentando. E mais um close naquilo que todo mundo quer. Vamos lá, temos piquet aí. E o jogo já está prestes a começar, meus amigos. Está prestes a começar 90 minutos de promoção. O Barcelona que vem jogando um 4-3-3 com o Valdés, Daniel Alves, Mascherano. E com todos aqueles que você já conhece. Messi ali no meio, Neymar na esquerda e Pedro na direita. E olha só essa imagem. Está lotadaço. E o Mallorca que está fazendo a festa. Ao que parece, está em maior número aqui no estádio. E como eu sempre digo, a torcida faz muita diferença nessa hora, meus caros amigos. Olha cada imagem sensacional. Os jogadores já estão colocados. E vamos porque a bola já vai rolar aqui. Entre Mallorca e Barcelona. O Juizão aponta aí o centro de campo. E a bola já está rolando. 90 minutos de pura emoção, de puro drama. É isso que a gente gosta, não é? Vamos lá, Neymar com ela. Vamos ver o que rola. Jordi Alba já vem puxando. Já joga para a Iniesta. E a Iniesta já devolve muito bem lá na ponta para a Neymar. Neymar já vem para o cruzamento. Sai o goleirão. Consegue ficar com ela. E já tenta a ligação, hein? Já tenta a ligação. Consegue ganhar de cabeça. A bola tenta soprar ali, mas vem Piquet com ela de primeira. Joga para a Iniesta. Iniesta já vem com o Song. Song já deixa ali com o Lionel Messi. Já ficou na saudade. Lá vem Messi. Puxou. Fez a fita no segundo. Tocou no meio para Sérgio Busquets. Para Song. Song vem com ela. Olha só a maraca em cima. Bela roubada de bola ali do Mallorca. Lá vem. Poxa vida, não viu o ladrão ali. Foi roubado. Olha lá o Song. Já na ponta. Já tentou para Messi. Messi abre para Sérgio Busquets. O lançamento vem. Tentou a cabeçada fraca. O zagueiro com o goleirão meio que se atrapalha, mas acaba sobrando ali para o Lionel Messi. Lionel Messi para Sérgio Busquets. Já vem para a Iniesta. Iniesta faz a finta. Olha que bela bola para a Neymar. Passando lá embaixo. Tentou. Mas não entendeu a jogada do jogador Barcelona. E aí deu carrinho para trás. É feio, hein? O Juizão já tem que começar a controlar, porque senão o negócio vai ficar fora de controle. Olha esse carrinho criminal. Deveria ter saído o amarelo, mas o Juizão deixou por isso mesmo. Só foi a falta. O Nigo Pérez com ela. Lançamento lindo ali. Olha lá. Acabou furando. Recuperou muito bem a defesa ali do Barcelona. Já sai com o Messi. Messi domina. Tem que marcar em cima o Messi. Não pode deixar o jogador ali do Barcelona, camisa 10, jogar. Mas lá vem o Nigo Pérez. Tentou o lançamento. Foi desarmado. Neymar. Já toca ali para baixo. Olha que bela bola ali. Acaba sendo desarmada. A bola ainda volta para o Barcelona. Lá vem Messi. Não é Messi com ela. Já toca ali embaixo para a Iniesta. Tentou devolver no meio. Devolveu. Olha lá. A defesa vem se batendo ali para conseguir marcar. Abriu lá no ponta. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Salvou. Salvou. Inacreditavelmente o goleirão. Já sai jogando, meus caros amigos. Que começo de jogo. O Barcelona já teve a chance ali. Mas acabou parando no goleirão. Que defesa, meus caros amigos. Que defesa. Mas a bola ainda continua. O Barcelona continua na pressão. O Sérgio Buscati para a Iniesta. A Iniesta acaba sendo desarmada ali no meio. Mas consegue recuperar. Lançamento. Lindo demais. É desarmado. Agora sai. Sai Mallorca. Sai Mallorca. Lá vem tentando jogar nela. Mas chega antes. O Masquerana não toca ali para a Valdez. Valdez sai errado demais. Olha a bola recuperada. Lançou no meio. Esse é o Rodrigues. Esse é o Rodrigues. Gol. Gol do Mallorca. E explode a torcida numa festa só. Olha só que gol. O Barcelona tinha acabado de perder. Lá do outro lado. Recuperou. Saiu muito mal o Valdez. E está lá. O garoto. A promessa. Faz 1x0 para o Mallorca. Já no começo do jogo. A torcida do Barcelona fica calada. Que jogaço. Meus corpos amigos. Esse é o Rodrigues. É o nome dele. 1x0. Mallorca em cima do Barcelona. Haja coração. Mas agora que vem o problema. Meus corpos amigos. Porque o Barcelona vai sair com tudo. Querendo o empate. E logo em sequência a vitória. Então o Mallorca tem que se concentrar muito bem na defesa. Para não deixar o Messi aprontar. Mas a posse de bola é do Barcelona com o Sérgio Busquets. Para Song. Song que vem se apresentando muito no jogo. Mas olha o ataque aí. Com o Messi puxando. Fez a finta para o lado errado. Tentou o toque para o Neymar. O Neymar não consegue chegar nela. E tem que sair agora com paciência. Não, esse é o Rodrigues. Não assim meu caro amigo. Não, 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 não. Lá vem Messi. Acaba fazendo a finta. Mas chega. Manuel ali no carrinho. Messi nem viu da onde que veio. Olha lá. Novamente a bola tentando ali. Chegar no argentino. Não chega dessa vez. O lateral vai aí para o Mallorca. Mallorca já vai cobrar. E vem ali. Olha o chapéu. Conseguiu passar meus caros amigos. Que belo chapéu. E o Ligo Péu já domina lá na ponta. Já viu. E vai para o lançamento. E tentou o lançamento. Mais um mas querendo. Não consegue chegar muito bem de cabeça. Lá vem Song se apresentando. Muito no jogo. Sérgio Busquets acaba fazendo a finta no primeiro. O lançamento vem. Olha só o Messi. Manuel. Simplesmente anulou ali o Lionel Messi. Mas olha lá. Ainda não acabou o jogo não meus caros amigos. Temos Pedro lá na ponta direita. Adiantando o lançamento. Chegou e cobriu muito bem ali a zaga. E opa. 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 Tem que tomar cuidado meus caros amigos. Quase que rouba a bola ali na defesa. E olha lá o que aconteceu. O goleirão entregou ali. Lá vem o Pedro. Caiu. É pênalti não. O juizão mandou seguir. E acho que o Pedro sentiu o ombro aí. Mas quase que o goleirão entrega ali o gol para o Barcelona. E parece que o Pedro é realmente ali. Não sei se volta. Mas olha lá o escanteiro já é cobrado. Acaba afastando ali. E tira daí. Afastou lá para frente. A bola chega no Vitor. Vitor consegue fazer a finta. Mas é desarmado. A bola volta ainda. Olha aí. A bola ainda é do Mallorca. Um passe na frente para o Vitor. Na cara do gol. Chegou. Chutou bem. Gol. Mas não estava valendo. Não, 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 não. Impedimento marcado ali. Que pena, hein? Estava um passo ali na frente. Infelizmente já vinha chegando o Mallorca no contra-ataque. Depois da saída de bola. Lá do escanteio. E é isso aí, cara. O jogo está aberto demais. Lá vem Niesta com ela. Toca para Messi. Messi se apresentando muito bem. O lançamento vem para Sanchis. Que já substituiu ali o Pedro. Olha o Sanchis. Chegou muito bem a defesa. Mas é isso aí, cara. Temos aí o Valdes que acabou salvando. Vamos ver o replay agora. Dá a salvada que ele deu. Olha só, velho. Na cara do gol estava impedido. Mas mesmo assim ele conseguiu fazer o trabalho dele ali. E salvou o Barcelona. Também o Manuel com ela. O Manuel já tenta ali a ligação. Acabar voltando. Olha o perigo. Aí que está o perigo, cara. Não pode dar bobeira na defesa assim, não. Messi com ela. Lá vem o Messi. Vai tentar o cruzamento. O que vai fazer? Foi lá na ponta. Conseguiu voltar. Pega aí, time. Tem que pegar. Mallorca tem que se acordar na defesa. Está dormindo demais. Olha lá o Song. Faz a fita. Tirou no primeiro. Tirou no segundo. Pegou. Salvou. Mallorca. Agora Song na cara do gol. Não pode deixar isso, Mallorca. Não pode deixar os caras brincarem com a defesa assim. Está dormindo. Lá vem o escanteio mal cobrado. Mas o Piquet ainda briga com ela. A sobra é do Barcelona na cara ali. Tira, tira, time. Está muito mal defensivamente o Mallorca. Não irá ser surpresa se o Barcelona acabar empatando, meus caros amigos. Não irá ser surpresa. Inês está com ela. Faz a bela finta. Já toca ali para Messi. Messi já dá a cara do gol. Manuel é o nome dele. Que zagueiraço. Está guardando ali o Messi, meus caros amigos. Está guardando. Lá vem a bola para o Neymar. Chegou. Manuel novamente. O goleirão já dá o toque lá para frente. Espera o final do primeiro tempo. E está aí. Que jogão até agora, meus caros amigos. Que jogão. E a gente volta lá para o estúdio. E é isso aí. Chegamos aí na metade do primeiro tempo. Que primeiro tempo, hein? Primeiro tempo digno de uma final muito pegado. Muito tático. Os dois times indo para o ataque. Os dois times se segurando. Porque um gol, meus amigos. Pode decidir tudo e pode acabar com o jogo, hein? É isso aí. E, cara, eu consegui ver que os caras estão dando o coração. Eles estão dando o máximo. O Mallorca está se esforçando. O Barcelona também para levar esse caneco para casa. Quem vai levar, eu não sei. Tem mais 45 minutos aí para percorrer. Mas que final até agora, hein? Vamos conferir agora os melhores momentos desse primeiro tempo. Bora lá. Vamos lá. Nosso primeiro lance aí com o Lionel Messi trabalhando a bola. Aos 14 minutos soca para Neymar. Olha a devolução e olha o cruzamento lá para Pedro. Que, meu Deus do céu. Essa defesa, meus caros amigos, aos 14 e 15 minutos, determina muito o jogo, cara. Foi uma defesa sensacional. Se essa bola tivesse entrado o rumo do jogo, teria sido totalmente diferente. Já na sequência, aos 20 minutos, cara. Cinco minutos depois. Olha o que faz ali o Valdez entregando a bola. E depois, mano, de uma jogada linda, rápida e eficaz. O Mallorca consegue abrir com o Ecer Rodrigues. Que jogada, meus caros amigos. Olha lá. Ecer Rodrigues dá de cabeça para o Vitor. O Vitor já devolve de primeira. Ele só domina e bate rasteiro na saída do Valdez, cara. Olha que golaço. Que precisão. Que finalização para abrir o placar nesse primeiro tempo. Cara, e que jogaço, né? Até agora, um jogaço. E, meu Deus, a torcida lá atrás faz uma festa. Fica louca. Ecer Rodrigues pega a bola e fala, vem que ainda tem jogo. Vem que ainda tem jogo. E tinha mesmo, meus caros amigos. Porque, já na sequência, a bola é do Mallorca. Toca para o Vitor ali, o Ecer Rodrigues. Mas, estava impedido por um pé. E quase, cara. Mesmo assim, mesmo com o impedimento, ali o Valdez consegue fazer uma defesa, cara. Que, meu, se ele tivesse entrado, não tivesse sido impedido, poderia ter matado o jogo, né? Mas, na sequência, olha o que faz o Song. Ele costura todo mundo, cara. E faz a finalização e o goleiro salva o Mallorca. Meu Deus do céu. O que jogou o Song nessa primeira etapa, hein? Para mim, um melhor jogador em campo até agora. Mas é isso aí. Vamos voltar lá, porque o jogo já vai recomeçar. Os jogadores já estão preparados. A bola vai rolar para o segundo tempo, meus caros amigos. E o segundo tempo é o que vai determinar tudo. São 45 minutos para ver quem vai ser o grande vencedor desse duelo magnífico. Será que o Barcelona vai conseguir voltar para o jogo? Ou é o Mallorca que vai levar o título? O lançamento já vem, mas chega muito bem o Piquet já tirando a bola e já voltando ali. E o Mallorca tentando pressionar a saída de bola do Barcelona, hein? Veio um pouco mais ofensivo para o segundo tempo. Espero que realmente funcione e não dê coisa errada aí para o Mallorca não, hein? Que a torcida está fazendo uma festa incrível e não merece levar um gol agora. E o Neymar está na ponta, faz a fita, passou no meio de dois. Olha o Messi, é muito rápido, garoto. Tem que bloquear. Vem o terceiro, ele consegue fazer o toque para o Sanches. Sanches já abre ali para o Song. Song puxa para o meio, leva dois novamente, vem abrindo. Olha lá o Neymar, tocou o abraço. O Mallorca consegue se defender, mas que perigo. Estão fazendo festa na defesa do Mallorca, hein? Mas aí vem o Ressé Rodrigues no contra-ataque. Olha lá, vem se apresentando muito bem. A bola já veio lá na ponta. É agora, é agora. Adrian com ela, Adrian, Adrian. Fez a fita de um toque no meio, mas muito bem. Piquet ali marcando, já tenta atirar, já atira. E vem Sanches, acaba ali não vendo o carrinho, mas a bola ainda é do Barcelona. Valdez tenta o toque lá para frente. A bola acaba sobrando com o Sanches, que já tenta o lançamento para Neymar na cara do gol. Saiu muito bem o zagueiro e também o goleiro ali para, no chutaço, tirar a bola dali e afastar o perigo lá de trás. Já vem Sérgio Busquets com ela. Acaba fazendo a fita no primeiro, já vem para Song. Song já toca no meio para Messi. Messi acaba ali tentando, quase foi desarmado. A bola acaba sobrando com o Sanches lá na lateral, faz a fita no primeiro, tenta o toque. Quem mexe não alcança ela, afasta o perigo novamente da zaga. Ali o Mallorca. E o contra-ataque é o que há, meus caras amigos, contra-ataque é o que há. E Nigo Beres com ela, desarmado ali. E meu Deus do céu, passou, hein? Neymar, o garoto, vem ali na ponta. Fez a fita no segundo, vem carregando. Tribula o terceiro, o Manuel, a bola, o Manuel novamente. Jogando demais ali, o Manuel está salvando o Mallorca defensivamente, o único que está entrosado. Olha lá, recuperou a bola agora a Adrian. Adrian com ela. Acalma, Adrian. Acalma, Adrian. Acalma, garoto. Está muito nervoso o time do Mallorca. Tem que jogar um pouco mais com calma, um pouco mais de paciência, meus caros amigos. E lá vem o Song, jogando muito o Song. Fez a fita ali no primeiro. O lançamento já vem para Sanches na cara do gol. Manuel! Salvando o Mallorca novamente. Está muito aberta essa zaga. Toda hora está conseguindo o lançamento nas costas ali e já sai o Song e vai entrar o Fabricas, hein? Eu acho que é uma péssima substituição. O Song que estava jogando demais, meus caros amigos. Jogando demais. Mas vamos ver o que vai acontecer com o Fabricas. O escanteio já é cobrado lá dentro da grande área. Pica! No meio do gol já sai o goleirão tentando ligar, mas não tem ninguém. Está ali todo mundo atrás, meus caros amigos. Todo mundo atrás, mas deu bobeira. Esse é o Rodrigues. Esse é o Rodrigues na ponta. Corre, esse é o Rodrigues. Corre, esse é o Rodrigues. Dentro do lançamento. É para o Bacali. É para o Bacali. Não! Bacali, 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 Bacali. Pega com calma, garoto. Domina essa bola. Só estava você e o goleiro já tinha ganhado na frente. Já tinha botado na frente do zagueirão. Não pode, cara. Poderia ter pegado e matado o jogo, mas jogou essa chance ali para fora. O jogo continua, meus caros amigos. Continua dramático. O Barcelona está apertando. Eles estão querendo o gol. Não estão por derrotados, não. O Barcelona não está morto. Lá vem Sérgio Busquets. Tentou ali para Sanches. Já domina, já fica apertado. Já tem que voltar atrás para Daniel Alves. Que já volta para Sérgio Busquets. Que o lançamento é bonito para Sanches. Sanches na cara do gol. Olha o Sanches. Tentou. Messi na trave. A bola volta. Ainda não está morto. Não. Nem marco com ela. Volta ali para a Fabregas. Tentou. Chutou. Pegou no meio do gol. Olha o rebol. Que a bola vai para fora. Meu Deus do céu. O que foi isso, meus caros amigos? O que foi isso? Na primeira a bola bateu na trave. No rebote. Veio ali Fabregas com ela. Em cima do goleiro. E depois, meus caros amigos. Isola a bola. E como ela não entrou. E olha como o Leirão faz. Entregou de novo. Mas estava atento ali o zagueirão. Meu Deus. Tem que tomar cuidado. Não pode entregar a bola toda hora assim. É a segunda vez no jogo que o Leirão faz isso. Mas olha o Bacari roubando a bola lá na defesa do Barcelona. Ele faz a finta. Já puxa no primeiro. Acaba sendo um cercado ali. Consegue o toque para a Adria. Olha o Bacari no gol. O Bateu. Salvou o Valdez. O jogo não para. A bola não para. E lá veio o Barcelona no contra-ataque. Neymar com ela. Neymar com ela. Chega o zagueirão. Chega no carrinho. Acaba conseguindo ali ainda continuar com ela. Neymar. Para o cruzamento. Não. Chegou antes o zagueirão. Que jogaço. Jogo digno de uma final. E a bola tenta ali chegar no Bacari. Não chegou. Mas ainda veio o Barcelona. Vem apretando o zagueirão ali em cima do Neymar. Neymar marcado. Tem que acabar voltando. Mas ainda abriu o Neymar. Vem com ela. Mas não consegue chegar. Meu Deus. 82 minutos. É ataque contra a defesa. E o Dani Alves vai saindo para entrar o Teló. Isso mesmo. E olha lá. Quase que o goleirão entrega. Mas dessa vez estava atento ali. O zagueirão conseguiu ficar com ela. Acaba ali perdendo. Vem Neymar. Para o cruzamento. Conseguiu chegar antes do zagueirão. Tira daí. Tem que afastar agora. É ataque contra a defesa. São 11 jogadores atrás. Contra 11 na frente. Vamos lá time. Vamos. Mallorca. Em busca da vitória. Acaba afastando novamente. Bacalho com ela. O lançamento vem. Só no contra-ataque que está funcionando. Tem que continuar assim. Valdez dá um bicão lá para frente. Quer a bola lá. Quer a bola no ataque. Adrian. Nos minutos finais. Nos minutos finais. Para Vitor. É isso. Tem que segurar a bola aí. Tem que segurar a bola aí. 89. Faltou um minutinho. Vamos lá. Segura. 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 Falta pouco. Falta pouco para comemorar. Falta pouco para soltar o grito. É campeão. Falta pouco, meus caras amigos. Falta muito pouco. Mas o Barcelona ainda acredita. A torcida apoia. Um minuto de agréscimo. Acaba, Juizão. Acaba, Juizão. Lá vem. O Barcelona na ponta. Voltou. Iniesta com ela. Faz a finta. Tenta buscar um espaço. Conseguiu. É desarmado. Agora vai para frente. Segura essa bola aí. Segura essa bola aí. Acabou. Acabou. Fim de jogo. Mallorca é campeão. É só um golzinho que precisa, meus caros amigos. É só um. Ressé Rodrigues é o nome dele. Marcou. Fez história. Leona West não acredita. Está devastado. E olha lá. A torcida faz festa. Os jogadores aplaudem. Fazem ali o peixinho. Meu Deus, cara. Que festa. A torcida vai à loucura, meus caros amigos. Os jogadores já vão subindo aí no pódio. E eles merecem, cara. Eles merecem essa taça. Eles merecem esse título. Porque eles foram guerreiros. Lutaram contra todos. E contra tudo. Contra Neymar. Contra Messi. Contra Iniesta. Contra os melhores do mundo. E foram campeões. Meu Deus, que jogaço. E que história que vem fazendo Mallorca. Dizendo que o símbolo que está no peito não significa nada. Significa é o que você dá dentro de campo. E aí levanta a taça. Que emoção. Meu Deus do céu. Estou emocionado aqui com esse jogaço, meus caros amigos. Que jogaço. Diga no Dima Final. Jogaram e mostraram que não tem. Não tem os melhores do mundo. É o que você se esforça. É o que te motiva dentro de campo. E ainda tiveram essa força. Mostraram ao mundo. Quem são os verdadeiros vencedores. E tá aí, meus caros amigos. Merecem. Estão fazendo festa. E tem que fazer mesmo. Tem que comemorar. Mallorca campeão da Copa del Rey. E vai voltar também para a Série A do campeonato aí. Espanhol. E olha essa defesa que salvou tudo. A defesa que salvou o jogo. Merece. Esse goleiro mereceu. Essa torcida linda. Mereceu também. A gente volta lá para a cabine. E que jogaço. E acabou lá, meus caros amigos. Acabou. Mallorca é campeão. Isso mesmo, cara. E a torcida vibra. Eu vibro também. Porque eu tava torcendo para esse time. Eu tava torcendo. E ele conseguiu levar o caneco. Meu Deus do céu. Que final. Novamente o técnico do Mallorca aí. O Murilo. Um grande abraço. Tá conseguindo novamente bater o Barcelona, cara. Na final, se você não sabe. Na final do ano passado. Ele estava aí com o Vila Real. Com o Lucho. Dagoberto. Adrian. Meu Deus do céu. Que time massa. Tio Jadson. Cara, aquele time era o time dos sonhos aí. Ele ergueu o Vila Real para a primeira divisão aí do campeonato espanhol. E foi uma campanha sensacional. Igual ele vem fazendo nesse Mallorca. Ele gosta. Eu sei que ele gosta de carregar um time lá para cima. E é isso que ele fez novamente aí com o Mallorca. Mano. E eu acho que foi válido. O Mallorca mostrou aí o Receio Rodrigues. Que garoto. Cara, que garoto tem futuro. Ele tem futuro e mostrou que consegue ser muito bom, meus caros amigos. Ele saiu do Real Madrid. E veio para o Mallorca. Um time de segunda divisão. Ele saiu do Real Madrid. Com uma proposta muito boa aí. Que veio do treinador aí do Mallorca. Meu. Campanha sensacional do garoto. Tão de parabéns também ao resto do time. Cara, o Adrian também que jogou demais. Jogou demais. É essa a final, cara. É um jogo assim. Um jogo pegado. E a torcida do Mallorca. Que festa que ela fez, hein. Que festa que o Caneco vai aí. Eu tenho certeza que todo mundo, meus caros amigos. Todo mundo está torcendo aí do Mallorca. Porque foi uma grande final. E a gente já vai encerrar a transmissão aqui. Só vou dizer uma palavrinha aí. Que o treinador do Mallorca acabou de falar. Ele deu a declaração que ele está largando o Mallorca depois dessa grande final. Porque o trabalho dele já está feito. Ele conseguiu levar o time para o topo. Já vai subir para a primeira divisão do campeonato espanhol. E também conseguiu levar o Caneco da Copa do Rei e a Copa da Espanha para casa. Então, ele falou que ele vai buscar novos desafios. E vai sair do Mallorca. Então, não sei para o time que ele vai. Não sei. Continue acompanhando o modo carreira aqui no FIFA 14. Porque vai vir surpresa por aí, hein. Qual será o futuro do treinador do Mallorca? Eu ainda não sei. Mas se você quiser saber, se inscreva no canal para não perder mais episódios. Então, é isso que encerramos a nossa transmissão. E o Mallorca venceu, meus caros amigos. O Mallorca venceu que emoção. Uma emoção grande demais. E é isso. Um grande abraço. Eu encerro por aqui. A gente se vê em breve. Falou. Até mais. E fui. Você consegue ver. O gramado vai se deteriorando. Mas a parada é o seguinte. O quê? É outro jogo? Agora começou o jogo de noite e está chovendo? Não. Não, 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 não. Simplesmente vai ter a alteração climática durante a partida. Não, é sério. Eu não estou brincando. O tempo e o clima vão se alterar conforme o jogo vai acontecendo. Cara, isso é sensacional. O ano passado eu pedi isso.